Salve, salve galerinha dos Dorta Custom, transformando metal em arte, deixa eu virar aqui E aí galera, beleza com vocês? Deixa eu dar uma baixadinha no volume aqui, se não dá ruim pra nós Galera, como é que vocês estão? Belezeira meus queridos? Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho aí ó, já tô pedindo um funcionamento aqui, já tô andando com ele aqui ó E eu tô indo levar ele ali galera, já tá fazendo uma manutenção, fazer uma manutençãozinha preventiva Quem se acompanhou no vídeo anterior aí viu que a embreagem ficou top, filé graças a Deus E agora eu tô levando, vou levar ele ali pra fazer uma manutençãozinha preventiva Que daqui a um dia nós vamos pegar a estrada aí, rodar Vamos, uns lugares bem top aí que vocês vão acompanhar até, vamos pra fora do Paraná novamente aí E então vocês vão acompanhando aí que eu tô levando ele ali no rapaz ali pra fazer uma manutençãozinha preventiva nele Vocês vão ver o que que é E já estamos chegando ali, aí hoje o Robson veio, porque ele ficou ajudando a mãe dele A fazer uns afazeres lá E o negócio do amigo cachorro dele, as coisas dele, aí como hoje é sábado ele precisa fazer as coisinhas dele lá Então vocês vão acompanhando aí Já estamos chegando galera, aqui perto, é um pouco perto aqui de onde a gente mora A gente vai dar o balão no quarteirão ali pra entrar pelo outro lado ali pra ficar mais fácil Galera, já estacionamos o bicho aqui ó, os caras já estão tudo Os caras estão de cara lá com as armadas da parte traseira Vamos descer lá Vocês vão acompanhando aí Deixa eu virar aqui, só lembrando galera Que mandar um joinha, um salve aí pra galera lá da firma onde eu trabalho lá Pra pessoal que às vezes não sabe Eu tenho um trabalho fora as gravações né Que as gravações a gente ainda grava por questão de hobby mesmo Aí eu mandar um salve pros meninos lá da firma lá ó Se eu esquecer o nome de alguém aí, mas é pra toda a galera lá da injetora lá Os meninos lá da injetora, Ricardinho, Vôzinho, Zé, Tavinho Os meninos tudo lá, beleza rapaziada? Valeu que vocês estão acompanhando nós aí Já acompanha esse aí também que a manutençãozinha vai ser top Valeu, bora lá E aí galera, onde que nós estamos, ó Comenta aí quem já acha o que nós vamos fazer aqui, ó Ó, tem até um gol de arrancada ali, ó Já tá, tirou o filtro, ó Tentei curiosidade de ver como que é, ó O Matheusão já tá ali, ó Tirou o filtro de óleo, ó lá Tá trocando outro filtro lá embaixo Olha lá, ó O Matheusão já tá metendo marcha Um pouco, mas vamos dar continuidade aqui, ó Já estamos Troca de óleo, olha lá, ó Vai ficar bom Vou mostrar uma curiosidade pra vocês aqui, ó Olha o que tá aqui na Na oficina, aqui na troca de óleo É do rapaz aqui da troca de óleo, ó Dá uma olhada no brinquedo do rapaz Olha isso Aproveitar o deixo, ó 112HS, ó Tudo customizadinho, ó Que legal, galera, é que ele não usa pra trabalhar não, ó Só pra passeio, ó Dá uma olhada, ó Olha como é que tá, ó Escapamento, olha isso Tá chique, hein Os rodões tudo de alumínio, ó Ó que top Ó Todo dia, alumínio e inox Vai que top E só pra passeio Ele tava falando esse dia que foi pra praia com ela Foi, deu uma volta lá no final de semana e voltou, ó Puxa diferenciado, hein Mas vamos aguardar aí Que já, já Vai tá no pente Olha aí, ó Top car lubrificante Nem é merchan ainda, hein E vamos prosseguindo, galera Já vai colocar o óleo Vai dar bom É isso aí, galera Manutençãozinha feita Troca de óleo Troca de filtro Filtro de óleo Filtro de combustível Tudo Vocês vão vir aí o funcionamentinho da máquina aí Tá redondinha É isso aí, galera Se você chegou até aí Se você curtiu o vídeo aí Se você não for inscrito Já se inscreve no nosso canal Ativa a notificação pra você tá acompanhando aí Todos os nossos rolês Todos os nossos dia a dia Já também estamos indo com uma novidade na parte interna Ali Já a questão da parte da cozinha ali Daí vamos tá mostrando pra vocês também A hora que a gente É um pouco Mais de um andamento ali Beleza, galera? Tá acompanhando a loja aí Valeu Valeu Valeu